É o Vapo Esportes, a galerinha da Vapo Esportes vai chegando com o jogador rico, seu mica, tóxico e o speed Vamos com o raio, granada programada, o adversário na negativa vai surgindo, já vai marcando Deu aquela rajadinha, o jogador HF7, troca de posicionamento, oi! Levando pelo peito, fica no chão, complicado, gusta na tela, vai voltando, chama com o chato Chama com o chatinho, chatinho é louco, chatinho engata a quinta e vai pra cima, não tem essa não Com ele aqui não dá pra brincar, gente, com o jogador chato não dá pra brincar não, tropinha É complicado né, tropinha, faz com o reje É isso aí, tropinha, vamos aí, a tropa tá, oh, vai de peitão, vai de peitão, vai de peitão Vai retornando até então, botando o gelo, tirando no 360, tentando pela sorte, ativando o CR7 Mais uma pala, quem sabe, botando no chão, vai botando de joelho! A tropa da realeza vai perdendo o jogador, chato mete a vazária pra tentar levantar seus companheiros